Pessoal, vamos falar sobre as repercussões da ausência do Bolsonaro ao depoimento da Polícia Federal. Lembra que tinha aquela parada? Então, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Dr. Felipe Alves, Ares e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha que coisa, né? É o que eu falei pra vocês. Esse negócio de desobedecer ordem ilegal é uma coisa bacana. Isso coloca o judiciário na perspectiva correta. Juiz tem muito poder? Tem poder de assinar papel. Fazer as coisas acontecerem na prática, o judiciário não tem esse poder. É sempre bom, de tempos em tempos, lembrar o pessoal do STF disso. E como que se faz isso? Desobedecendo ordens do judiciário. Ano passado, o Congresso fez isso. Desobedeceu a ordem com relação ao orçamento secreto. O que aconteceu? Nada. O STF voltou atrás. Agora, Bolsonaro foi lá e falou, não, não vou prestar depoimento na Polícia Federal, como manda o Alexandre de Moraes. E o que aconteceu? Nada. A PF finalizou o inquérito. Ok, disse que viu crime no vazamento, mas não indiciou o Bolsonaro. Porque, lógico, pra indiciar ele teria que ter licença do STF e coisa e tal. Mas, na prática, a gente sabe que não indiciou, porque ela sabe que não tem nada ali mesmo. A gente já explicou aqui como que esse negócio de comprovar vazamento é complicado. Botar essa... tipificar esse ato do Bolsonaro seria muito complicado. Tem gente dizendo até... o depoimento do delegado da Polícia Federal disse até que o inquérito não estava sob sigilo. Que o sigilo foi colocado depois no inquérito. Mas mesmo que, por hipótese, você entenda que aquele inquérito, por definição, é sigiloso, não sei o que lá, é coisa e tal. Mesmo que você entenda desta forma, ainda assim, comprovar o dolo dele aqui é muito difícil. Então, assim, eles sabem que não tem como, do ponto de vista legal, responsabilizar Bolsonaro por isso. O que ele fez foi muito mais, logicamente, uma visão de transparência, de dar publicidade a atos do governo, do que interesse de liberar dados sigilosos. Então, enfim, isso quer dizer que o STF não poderia nunca acusar Bolsonaro de fazer isso? Lógico que poderia. Como vocês sabem, o STF já virou um órgão político, ele já tomou as decisões dele com base em políticas, não tem nada mais de jurídico ali, de direito naquele negócio. Mas, é aquele negócio, força política tem limite. E força política, Bolsonaro tem muita força política também. Por isso que eu disse, foi ótimo o Bolsonaro ter feito isso. Não obedeceu, ok. Ah, mas o Alexandre de Moraes pode agora retaliar nas eleições e impugnar a candidatura dele, coisa e tal? Em tese, pode. Mas repara como é que ele já deu uma voltada atrás, né? Pra não dizer que não fez nada, teve um advogado, repara, não tem nada a ver com esse caso da polícia, mas teve um advogado, um monte de esquerdista advogado por aí, né? Que mandou uma notícia crime ao STF, dizendo que Bolsonaro deveria ser preso por ter desobedecido a ordem do STF, coisa e tal, coisa e tal. Aí, o STF fez o que é correto, porque notícia crime não se encaminha para o tribunal, se encaminha para a PGR, se encaminha para o Ministério Público. Então, ou seja, esse cara, esse advogado deveria ter encaminhado essa notícia crime para o PGR. Mas esse truquezinho, todo mundo já viu acontecer, a imprensa adora isso, né? A pessoa manda para o STF porque sabe que o STF não é ele que vai lidar com esse tipo de coisa, ele vai encaminhar para o PGR. E aí, a notícia pode sair essa, que olha só, Moraes envia a PGR notícia crime contra Bolsonaro. Ou seja, fica uma coisa que realmente dá a impressão de que é o Alexandre de Moraes que está criminalizando Bolsonaro. Eles já fazem esse truque jurídico de propósito para ganhar a manchete no jornal, né? Todo mundo sabe, o cara é advogado, o cara sabe que ele teria que encaminhar a notícia crime para a PGR. Não pode encaminhar a notícia crime para o juiz direto, não tem sentido isso. Você tem que encaminhar para o Ministério Público. O Ministério Público, se aquela notícia crime for algo que realmente tenha sustentação, pode determinar ou abertura de um processo judicial, ou abertura de um inquérito para investigação, ou ainda uma investigação preliminar antes de abrir o inquérito. Ou seja, aí o PGR vai ver exatamente o que é feito. No Estado seria o Ministério Público, o Ministério Público iria ver exatamente o que é feito nesse caso. E daí, se for comprovado o crime, aí sim se inicia o processo, e aí vai ter o julgamento, e aí o tribunal vai ser envolvido no julgamento. Aí o que o pessoal faz? Os partidos políticos fazem isso direto também. Eles sabem que é errado, mas eles encaminham ao STF, porque o pessoal no STF também, para dar uma forcinha no final das contas, eles sabem que pela burocracia seria isso, mas eles estão fazendo isso também para gerar a notícia no jornal. Não, o Moraes encaminhou o PGR, notícia crime contra Bolsonaro, e coisa e tal, e coisa e tal. Enfim, não vai dar em nada isso. Evidentemente que não tem nada ali. Ele tem o direito de não comparecer à audiência, tanto que a PF, tudo bem, não foi, então tá, então vamos encerrar o inquérito com o que a gente tem aqui mesmo. Ou seja, não precisava ele ter ido, porque pensa bem, toda essa história toda do Moraes mandar ele prestar depoimento, e coisa e tal, foi muito essa situação de política, de gerar manchete. Ah, Bolsonaro indo à polícia federal, e coisa e tal, porque para pra pensar. Ele ia chegar lá, ele poderia ter o direito ao silêncio, não falar nada. A PF já estava com o relatório pronto, porque ele não foi, já terminou o relatório agora, ele já sabia tudo o que eles queriam saber. Eles sabiam que Bolsonaro não iria falar nada de novidade, era tudo movimentação política, e Bolsonaro fez muito bem de não ter ido neste depoimento. O risco que ele corre, como eu falei, é o STF, na forma do TSE, retaliar no momento do registro de candidaturas. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem muita gente pensando nisso, com interesse que o STF, o Alexandre Moraes, que vai ser o presidente do TSE no momento do registro de candidaturas, Ah, não, mas tem uma desobediência aqui, eu vou impugnar essa candidatura do Bolsonaro aqui, não vou aceitar ela. Isso é um risco que o Bolsonaro corre. Mas eu não acredito que vai dar em nada, não. Ou seja, o pessoal está vendo claramente que isso seria um absurdo completo, seria uma coisa que não tem lógica. E de quebra, a gente ainda teve o Augusto Aras aqui dando uma resposta ao Alexandre de Moraes, que ficou muito bacana. Esse discurso do Aras realmente ficou muito legal, ele defendendo a liberdade de expressão, ele explicando aquilo que eu já falei em vários vídeos aqui. Olha só, eu sou contra a democracia, eu acho que democracia não resolve nada. Democracia é ditadura da maioria, é muito parecido com ditadura. A gente quer uma sociedade de leis privadas. Mas, no centro da democracia, está a liberdade de expressão, até para criticar a própria democracia. E ele fala aqui, o Aras falou em determinado ponto aqui, imperioso recordar-se como Bocke-Ford, confesso que eu não conheço esse autor, de que a tentativa de expulsar o diabo com os mesmos instrumentos de Belzebú dificilmente terá sucesso, pois, segundo o constitucionalista alemão, um ordenamento pela liberdade deve distinguir-se de um ordenamento da não liberdade também, e especialmente nos métodos da sua defesa. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se você defende a democracia pela liberdade das pessoas, você não pode usar a falta de liberdade para defender a democracia. Não faz sentido você estar usando métodos ditatoriais para defender a democracia. Isto é um erro, é um erro evidente. Todo mundo está vendo o erro do STF nesse ponto, mas é aquilo que eu falo para vocês. O STF virou um partido político, virou uma repartição política. E por que ele virou isso? Porque existe uma facção política morrendo no Brasil. Não entendam o que está acontecendo pela fraqueza da esquerda. A esquerda está se sentindo desesperada, está jogando todas as cartas possíveis, porque vê que se não fizer alguma coisa, vai morrer, vai acabar. Pior, mesmo que consigam jogar alguma coisa, que consigam fazer alguma coisa, consigam, por exemplo, evitar a vitória de Bolsonaro em 2022, estão com a morte decretada mesmo, porque o problema deles, ao contrário do que eles pensam, não é Bolsonaro. É o que eu falo aqui. Olha a Argentina. A Argentina foi o mesmo fenômeno. Os esquerdistas de lá fizeram o diabo para voltar ao poder. Estão se ferrando. Pedro Castilho no Peru. Evo Morales na Bolívia. Joe Biden nos Estados Unidos. O pessoal da esquerda faz todo o possível e o impossível para voltar ao poder, mas se ferra do mesmo jeito, porque estão lendo a situação errada. O problema nunca foi Trump, nunca foi Bolsonaro, nunca foi Macri. O problema é a informação descentralizada e distribuída, que está tirando o poder desse pessoal. A esquerda sempre foi a facção política do pessoal que não se engaja em política. Ou seja, aquela pessoa que nunca parou para pensar no problema da política de fato, aí ouviu falar, não, que desigualdade é ruim e não sei o que lá, a esquerda é a favor dos pobres. Ah, então beleza, eu vou votar na esquerda. Quem quer contra os pobres? A gente quer ajudar os pobres, coisa e tal. O cara não para para pensar na política. É o chamado eleitor de baixa informação. Sempre foi o papel da esquerda. O que está acontecendo com a informação descentralizada e distribuída? Você está tendo uma grande quantidade de pessoas mais bem informadas, inclusive sobre política, sobre economia. O que está restando à esquerda são os jovens, porque os jovens, por definição, fazem parte desse grupo menos informado, porque eles não tiveram tempo ainda de se informar de todas as coisas. Ainda estão aprendendo as coisas do mundo na sua juventude. Mas cada vez mais a esquerda perde força, justamente porque esse eleitorado deixa de existir, esse eleitorado tradicional da esquerda. E aí estão usando esse desespero todo, estão se agarrando a ditaduras. O que o Alexandre de Moraes está fazendo no STF é ditatorial, é isso mesmo, é coisa de ditador. E outra coisa que eu achei bacana nessa história toda foi a colocação do Bolsonaro. É lógico, no Globo aqui, eles vão falar que não que ele publica post em inglês que apoia podcaster antivacina. Caramba, reduziram o Joe Rogan a podcaster antivacina. Olha o absurdo desse pessoal. É justamente por quê? Porque eles sabem que o pessoal que assiste o Globo é o pessoal de baixa informação, o pessoal que não sabe quem é o Joe Rogan, não sabe da história toda por trás disso, nem se preocupou em ver exatamente quem foram, qual foi a situação e coisa e tal por trás disso. Achei um negócio muito bacana de Bolsonaro. É lógico, a esquerda está falando, nossa, que ridículo, apoiando um podcaster e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas olha só, ele mostra que ele está antenado na discussão global que está acontecendo sobre isso. Seria muito bom o Bolsonaro falar mais inglês. Eu imagino que não foi ele que escreveu isso, foi alguém da equipe dele. Mas seria ótimo ele falar isso, porque é aquilo que eu falo pra vocês. O grande problema que nós temos aqui no Brasil em relação a outros países é o fato de que o português é uma língua que é falada em poucos lugares. Então, a gente discute muita coisa aqui, a gente fala muita coisa aqui, mas o nosso papo na informação descentralizada e distribuída acaba ficando muito restrito ao Brasil. Então, isso é uma coisa que nos prejudica. Até o espanhol, tem muito mais gente nos Estados Unidos, na Europa, que fala espanhol do que fala português. Então, assim, a gente fica restrito a Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, mais alguns outros países por aí, mas é só o pessoal que fala português mesmo. Então, o Bolsonaro usando isso com mais força é uma coisa que ele tende a ganhar muita visibilidade. Inclusive, porque, como eu falei pra vocês, o pessoal que tá antenado nessas coisas, isso aqui foi replicado por um monte de gente, tá? Um monte de gente importante da direita americana, do pessoal que defende liberdade e coisa e tal. É um Twitter simples, ele falou, não, stand your ground, coisa e tal. É simples, não falou nada demais aí, mas beleza, bacana. Apoio, mostrou o apoio pra ele. E olha só, é o que eu tô falando pra vocês, Bolsonaro tá virando uma referência nisso. Com o fim da pandemia, esse castelo de cartas de mentira que foram colocados, que foi montado durante essa pandemia, esse troço desabando, Bolsonaro tem uma perspectiva estratégica muito bacana, não apenas em nível Brasil, em nível mundial. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.